Olá pessoal, tudo bem? Então, eu fiz esse vídeo pra mostrar pra vocês de como eu faço a minha mala de viagem para a praia durante 7 dias. Como fazer uma mala, como fazer assim, como organizar tudo pra uma viagem de 7 dias na praia. Como eu vou assim também pra praia? Então, eu já resolvi fazer assim um vídeo, mostrar tudo pra vocês como que eu vou fazer, como que eu vou levar e pra vocês terem uma ideia mais ou menos de como que eu faço, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar, eu vou colocar tudo aqui dentro dessa mala aqui. que ela tem o tamanho mais ou menos médio, porque tem a pequena, a média e a grande. Pelo menos dessas que eu compro, tinha a grande, uma maior que essa. Vou começar pelos biquínis, gente. Assim, de biquíni, o que eu faço? Como fica os 7 dias, eu não vou colocar, tipo assim, 7 par de biquínis pra ficar na praia. Porque, na verdade, eu pego assim, uma par de biquíni, assim, neste tom, depois as partes de baixo, eu pego, tipo assim, coisas que combinem com a cor da parte de cima. Tipo assim, se eu compro uma parte de cima azul, eu compro, às vezes, as 3 partes de baixo que tem algum tonzinho, assim, azul, pra que eu possa, assim, alternando os dias, que combine, assim, com as cores. Então, normalmente, eu levo mais ou menos uns 3 par, uns 3 par de biquíni. Aqui eu tô com um só, uma parte de cima, porque, na verdade, eu coloquei pra lavar e eu tô só com essa aqui. Mas eu vou levar mais ou menos uns 3 par da parte de cima e mais ou menos uns 4 da parte de baixo. E vou colocar elas todas aqui. Deixa eu virar aqui. E eu coloco elas aqui. Aqui. E daí, a parte... E roupas íntimas, eu coloco aqui. Se vai ficar, tipo, 7 dias, que leva mais ou menos uns 7 par de roupas íntimas. 7, 8 par de roupas íntimas. E eu coloco aqui também. Aqui. Aqui. E daí, eu levo saídas de praias. Aqui. Eu levo essa... Canguinha aqui, hein? Canguinha não. É, eu acho que é isso que chama. Eu levo essa aqui. Essa... Essa canga aqui, que ela é ótima pra você sair da praia, você coloca, faz elas virarem, tipo, um vestidinho e tal. É super boa. E dá pra você esticar assim na areia, pra você deitar e tal. Então, é super útil, gente. Não esqueçam, se vocês foram pra praia, não esqueçam da canga. Mas, normalmente, se vocês esquecerem, na praia também vende muito essas cangas aqui. E usa muito, tá, gente? Saídas de praia, que é tipo uns vestidinhos. Que ela tem uns panos super fresquinhos, esse aqui, ó. Se molhar, seca super rápido. E é super fresquinho pra colocar. Pra usar, né? E essa aqui, que é um pouco mais de manga comprida aqui, ó. Que caso esteja um friozinho, a hora que você sair da tarde, da praia, ou bem frio, assim, ela esquenta um pouquinho. Só que ela tem um paninho... Ao mesmo tempo, ela tem um paninho, assim, fresquinho. Que se tiver calor, não vai esquentar. Ela tampa, assim, o vento, na verdade. E se tiver calor, não fica aquela coisa quente. É... Eu levo um maiô também. Um maiô, que é ótimo pra caso você for, assim, num restaurante e tal, colocar um shortinho com ele. Super bom também usar. Coloca aqui. Vamos agora pras partes de blusas. Essa blusa aqui, eu vou levar... Ops... É... Eu vou levar essa blusa aqui. Aquela... Tanto que dá pra colocar em cima de um... De uma blusinha, basiquinha de alcinha. Como dá pra colocar em cima, assim, do biquíni, assim. E dá pra usar, assim, pra você ir num restaurante e tal. Também dá. Essa. Essa blusa aqui. Que pra usar é mais à noite. Que ela é larguinha. Então, é super bom pra usar na praia. Essa aqui. Que também pra usar. À noite também. É super ótimo, gente. Quando, assim, a gente vai na praia e fica sete dias, a gente sai muito à noite, assim, na praia, pra comer fora e tal. E... E o... É ótimo. Aqueles vestidinhos, blusinhas com shortinhos. É ótimo, tá? Então, mais uma blusa. Uma blusinha básica. Blusinha básica. Que também é super fresquinha. Uma blusinha de cetim. Pra caso, assim, você for pra uma festinha, assim, na praia e tal, assim, Essa blusa de cetim, ao mesmo tempo, assim, que ela é super leve, pra praia e tal. Ela dá, assim, também um certo glamour também, dependendo do look que você coloca. Olha. Gente, um detalhe pra colocar, pra caber mais. Se você tem muita coisa pra colocar na sua mala e, às vezes, não cabe, o detalhe é você enrolar ela, assim. Com certeza, ela vai caber muito mais coisas. Se você enrolar cada peça certinha, assim, enrolar e colocar nos cantinhos, principalmente que sobram nos cantinhos da mala, assim, ela dá, assim, super certo, assim, pra você caber. Sempre dá um jeitinho pra caber as coisas. É só você organizar certinho, dobrar certinho, que cabe tudo certinho. Essa blusa aqui também, que é transparente. Super leve também. Gente, leve que eu falo assim, é tipo, assim, aquela coisa que não fica, assim, pesando, calor e tal. Se você vai pra praia, sempre tá aquele calor. Então, essas blusas, assim, são ótimas. Essa, que tem, tipo, essa asa de morcego. Que também é super leve, também se molhar e tal. Super bom, assim, pra usar à noite. Essas blusas, normalmente, eu levo mais pra usar à noite, tá, gente? Porque, é... Porque, normalmente, de dia, eu coloco mais aquelas saídas de praia e tal. É... Mais assim, pra ir pra praia mesmo. A não ser que eu vou, tipo, no shopping, de dia e tal. Daí, eu colocaria um... Uma blusinha dessa, um shortinho e tal. Agora, pro... Ah, e essa blusinha aqui. Se caso eu tiver fazer, bater aquele friozinho e tal, eu levo uma blusa assim. Normalmente, pra colocar em cima, caso eu faça um frio. É claro que frio, 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 não vai fazer. Porque, normalmente, tá verão. Então, e não faz. O máximo que acontece é se chover e dar aquele friozinho. Mas, nada como assim, gente, não se preocupe. Que pra isso, se tiver no verão, não sei o que esteja no inverno. Não vai fazer. Então, faça o seguinte. Leva, pelo menos, uma blusinha de frio, assim. Ou, às vezes, um pouquinho mais grossa, mas não tanto, tá, gente? Não vale a parte de uma blusa de moletom, tá? E uma calça. Uma calça, assim, só que leve. Mas pra tampar o vento. Que, na verdade, faz aquele ventinho frio. Mas, nada demais. Então, mas não esqueçam de levar sempre uma coisinha a mais. Por mais que esteja aquele calor, assim. Leve sempre uma peça, assim, de frio, assim. Pra você não passar aquele frio. Vestidinho. Vestidinho também dá super bem pra usar à noite. Ou pra você ir pra praia. Pra praia, sair de dia também. E você coloca o biquíni embaixo, por baixo. E depois é só tirar super fácil. E dá, e tipo assim, dá pra qualquer lugar. Caso você saia, assim, pra fazer aqueles passeios de praia e tal. Deixa eu fazer um vestidinho. Na verdade, esse vestidinho aqui tá um pouco amassado. Porque ele tava guardado ali. E eu... E eu não passei ele. Mas, assim que eu uso, eu passo. Então, na mala, assim, normalmente amassa um pouco. Então, olha. Um vestidinho, assim. Basiquinho, mas... Dá... Fica super legal. Um vestidinho, assim, pra ir pra praia. Um vestidinho mais... Esse vestidinho também. Que dá pra sair tanto à noite, como você ir pra praia. Este aqui. Short jeans. Não pode faltar, né, gente? E mais um short. Que é esse aqui. De renda. Ó. Fica super legal também. Dependendo daquelas blusas que a gente colocar, fica um look bem legal. Pra você sair à noite. Ou se você colocar uma blusinha bem básica pra ir pra praia. Ó. Então, eu tô levando quatro shorts. Esses três aqui. E mais este aqui. Saias. Que não pode faltar, porque eu amo saias, gente. Essa aqui, hein. De babadinho. Essa aqui também tem um babadinho, mas é super... É bem mais leve. De saia... Acho que é só. Tô levando duas saias. Vou levar duas saias. E caso a gente, assim, tipo... É... Sair... Pra na hora de ir embora. Hora de ir embora e tal, assim. Levar uma calça. Pelo menos uma calça. Vou levar. Aí, tá? Então, leva pelo menos uma calça. Bom também levar aquelas calças que é de pano. Que é super legal. É... Que fica uma coisinha... Fica fresquinha. E... E não fica aquela coisa, assim, tão... Aberta, sabe? Tipo, shorts, saias. De sapatos... Eu vou levar... Essas aqui. Essa fresquinha aqui. Pra sair mais à noite, tá, meninas? Não é mais muito pra sair de dia na praia, pra ir na areia. Porque como ela tem muita pedraria aqui... Eu fico meio com medo de entrar na água e tal, com sapatos assim. E os sapatos eu coloco, normalmente, nessa bolsa aqui. Eu não coloco aqui nessa, porque normalmente, às vezes, tem sapato de salto, coisas assim, não... Não cabe muito. Então, eu coloco nessa bolsa aqui. Esse sapato. Esse aqui que tá na caixa, mas eu não vou levar na caixa, tá, gente? É essa aqui, que tem um saltinho. Pra sair à noite também é bom. Olha. Na verdade, pra sair de dia... Pra de dia, eu falo assim... Nossa, mas tá levando só coisa assim pra noite, sapato. Não. É que, assim, de dia mesmo, normalmente eu levo mais um... Um chinelo, uma Havaianas, ou coisa assim do tipo. É coisa básica mesmo. Porque como vai pra praia, na areia, a melhor coisa é colocar um chinelo, uma Havaianas. Ah, gente, esqueci de falar que nas roupas íntimas ali que eu coloquei, eu coloquei um par de meias. Coloquei porque, assim, como eu vou levar esse sapato, ou caso assim... Gente que tem aquele friozinho à noite, eu gosto de colocar uma meia no pé. Então, eu tô levando pelo menos um par de meias, tá? Mas nada mais, só um, tá, gente? Não vai levar, tipo, dez par de meias que não vai usar. Ai, e mais esse sapatinho aqui. Essa melissa aqui. Colocar aqui. Tem gente que não usa muito sapato, assim, diferente, salto e tal. Então, gente, a melhor coisa a fazer é colocar... Levar, no máximo, duas rasteirinhas, essas de sandalinha, baixinha, assim. Leva duas e uma Havaianas que tá ótimo, gente. Tá ótimo. Você não vai sentir falta de nenhum sapato. Porque, às vezes, você leva vários sapatos e salto e tal. Você não usa, não usa mesmo. Por mais que seja à noite, você não usa. Você não quer ficar andando por lá, pela praia e tal, com o salto. Por mais que seja à noite. Tô levando mais este mesmo, que como eu vou numa época de muitas festas, então eu tô levando mais uma pra me prevenir, assim. Mas, não, normalmente não usa mesmo. É muito raro. Deixa eu colocar aqui. E daí eu tô levando o shampoo, condicionador, creme, hidratante, as coisas assim. Tudo dessa necessária aqui. E um creme aqui que é... Que tem protetor solar. Que como eu vou estar na praia e tal, ele tem, tipo, protege do cloro, do sal, do sol, tudo, assim. Então é super bom você manter sempre o cabelo hidratado na praia. Porque, tipo, tem muita coisa que danifica o seu cabelo. Então sempre leva um olhinho, um creme hidratante, pra você sempre estar hidratando ele. Na hora de ir pra praia, como na hora que você sai. Levando ele. E aqui eu levo, ó, algumas pulseiras, brincos. E aqui eu levo, tipo, protetor solar, um perfume, creme de corpo, tudo. Aqui. Essas coisas, normalmente, cabem dentro da bolsa. Junto aqui. As minhas necessárias. Aqui. Ok. E a paleta, as sombras. Aqui. Na verdade, gente, essa paleta chega a ser grande pra colocar na mala de pílpia. Assim, ela chega a ser fininha. Só que se você tiver aquelas mais pequenas, assim, só que sai pra fora várias, assim, paletas, é super melhor. Melhor. Porque ela ocupa menos espaço, dá pra você levá-la, assim, muito mais fácil. E a minha que eu tô levando é essa de 180 cor, porque ela já tem, assim, bastante cores, blush, tudo, ela já tem nela. Então tente levar uma paleta, assim, que esteja blush, batons e tal. Pelo menos você leva tudo numa coisa só. Então eu levo, coloco ela aqui no cantinho aqui. chapinha, chapinha, chapinha. O secador de cabelo. Às vezes, na verdade, dependendo do lugar que você vai ficar, hotel e tal, na verdade, às vezes já tem o secador. Então, às vezes, não necessita você levar. Mas, caso, sim, você esteja em dúvida e vai ficar em hotel, pergunte e tal, pra ver se tem. Pelo menos você economiza espaço aqui dentro da bolsa pra colocar outras coisas, em vez de levar uma coisa que você não vai usar. Daí, um óculos. Na verdade, eu levo este óculos aqui na bolsa, na mala, e mais um na bolsa, ou às vezes um que eu já vou colocar em mim. Então, assim, mais ou menos, no máximo dois. Você não vai chegar a usar muito. Um óculos. E uma bolsa de praia, que ela é de plástico, assim, na areia, se molhar e tal, não molha dentro. É super bom, porque às vezes você coloca celular, câmera e tal, então não molha dentro. Vou acertar aqui. Gente, ó, parece que... Eu coloquei tudo o meu aqui tem, que eu tenho aqui dentro, mas, na verdade, até dá pra colocar algumas coisas, alguns acessórios. Tipo, vou precisar ainda colocar o carregador de celular, da câmera e tal, coloco aqui. Cabe o sim, sossegado. E fecho aqui. Então, eu levo... É, esta bolsa e esta e uma bolsinha de mão, que normalmente vai estar documentos e tal, coisa, assim, básica mesmo. Então, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, se comentem aqui embaixo, tá? Se inscrevam aqui no meu canal, clique em gostei. Se vocês gostaram, clique em gostei, tá? Beijos. Até mais. Tchau, tchau.